Olá pessoal, meu nome é React News, e sejam bem-vindos ao nosso React 3. Vamos ver o pior machucado do Mendome, que era do Kigreage. Vamos lá, em 3, 2, 1. Fiz como se fosse esconder a mim, lesquikus, isso, velho, a mim. Foi o terrível cá, e aí, da susto, e aí, do Kigreage. Aqui no estádio, ali, de Porto Alegre, já uma vez mais, e aí, ele sai maiores, e aí, de novo, pagou o sistema do Kigreage. O que é isso? 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 O que é isso?